Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay aí de Naruto Online MMORPG gratuito, beleza? Bom, galera, muito obrigado a vocês pelo feedback, pelo apoio que vocês estão dando aí nos vídeos de Naruto Online. Eu agradeço muito, porque é sempre muito interessante ter o apoio de vocês no canal, beleza? E eu vou deixar um link aí na descrição pra vocês, pra que vocês entrem no jogo também, que vocês joguem, que vocês conheçam um pouco mais de Naruto, tá? Lembrando que o jogo é de navegador, ele não precisa ser feito download, não tem uma qualidade gráfica muito alta, que você precisa de um computador muito alto, muito potente, né, no caso. Mas é um jogo bem interessante que dá pra todo mundo jogar, beleza? Bom, aqui tá o pessoal que me adicionou essa semana, esses dias, né? Eu queria fazer um episódio de Naruto todos os dias, mas devido à edição, à renderização dos vídeos, demora um pouco. Então, por isso que eu não consigo trazer um dia após o outro. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer mais pra frente, beleza? Bom, aqui eu tenho o pessoal que me adicionou, então eu vou adicionar todos eles, todos vocês aí. Olha, todos os amiguinhos adicionados. Eu tenho muitos amigos, galera, agora. Olha isso. Eu tenho muitos amigos, tá? E hoje, galera, hoje a gente vai criar aqui a guilda. Eu vou pegar os itens aqui que eu preciso pegar das diárias. E eu vou tentar fazer alguma outra missão nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo não fique tão comprido, mas eu pretendo fazer os vídeos 15, 20 minutos, tá? Pra não ficar tão chato aí pra vocês, beleza? Bom, então a gente vai criar a guilda aqui. Se você quiser entrar, você pode entrar, fica à vontade. Só que a gente vai ter um limite aí pra entrar na guilda de nível, pro pessoal que tá jogando mais. Também vai ter aí de recompensa, que o pessoal vai mandando pra guilda, tá? Então eu vou criar aqui, ó, a guilda. O nome da guilda vai ser Only MMOs, porque o nosso grupo também chama Only MMOs. Então eu vou colocar Only MMOs aqui. Nosso gasto aqui, beleza, 120 de dinheirinho. Olha! Beleza. Aqui a gente tem Roleta da Sorte, Habilidade da Guilda, Escolta, Saque, Fase da Guilda, Grande Guerra Ninja. A guilda ainda não se inscreveu para esta Grande Guerra Ninja. Entrar na base da guilda e elevar a guilda. No caso aqui, elevar a guilda, acho que a gente precisa de alguns recursos pra gente colocar anúncio da guilda. Participe de eventos da guilda e faça contribuições para ajudar a sua guilda a crescer, beleza? Contribuição. Eu posso doar alguns dinheirinhos aqui pra guilda. E também tem aqui os lingotes que a gente pode utilizar em algumas futuras coisas aí dentro do jogo, beleza? Histórico de doações. Então, se você puder entrar aqui e colocar uma doação, o que seja, qualquer número aí que você possa fazer de doação, tá? Vai ser muito interessante pra que a gente tenha um pouco de dinheiro dentro do clã aqui, né? Então, vou colocar aqui 90 mil. Aí, beleza. Doei 90 mil. E já tem alguns dinheirinhos pra nós. Recursos, no caso, né? Aqui tem onde aparecem os membros. E eu posso adicionar aí os amigos. Ou você, se você quiser entrar, você também pode pedir pra entrar na guilda, beleza? Pra gente começar a fazer aí as missões de guilda e tudo mais. E isso tudo a gente vai fazer durante live, tá, galera? Então, é bom que você entre agora, num dia na live, a gente conseguir jogar junto, fazendo as missões aí de guilda, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Elevar a guilda. Tá, gasto 1.080 recursos da guilda. Condições, roleta da sorte, pesquisa no nível 1. Tá, tudo isso aqui eu vou dar uma olhada depois. Olha, vamos rodar a roleta. Nós entramos aqui nessa parte agora. Roleta da sorte. Essa parte aqui, essa área aqui, é a área da guilda, tá, galera? Vamos iniciar aqui. Pode fazer uma extração de área grátis. É renovado todos os dias às 5 horas da manhã. Oh, ganhei reels. Show. Vou derroleta uma vez ali. Beleza, tem já pedido de amizade aqui, ó. Nelix. Aceitar. Aqui também tem um rank, ó. Onde a gente pode ver o rank da galera aí. A classe, o nível deles. O nome do pessoal. Bem interessante também. Rank por classe, né? Qual a classe que você escolheu aí? No caso, o seu olho das chamas. Né? Ok, vamos sair aqui. Beleza. E essa é a base da guilda onde a gente vai se encontrar, ok? Então, eu aguardo vocês ansiosamente pra gente começar a jogar como guilda. Se você joga aí e quiser participar da minha guilda, seja muito bem-vindo. Ok? Aqui tem o pacote diário, 7 dias. Opa! Conseguimos o Kakashi, hein? 7 dias entrando, a gente conseguiu liberar o Kakashi. No segundo dia foi a Temari que a gente liberou. E agora o Kakashi. Eu não me lembro se vocês deixaram nos comentários parte de formação dos personagens, dos ninjas. Mas era uma coisa que eu tinha perguntado lá. Justamente porque... Agora vai ficar legal a gente montar uma equipe legal, de uma formação legal pra competir, né? E vamos ver aqui. Come mais um bolinho aí, Kakashi. Aí, nível 18. Beleza. E equipe? Logicamente, eu vou colocar o Kakashi. Aqui eu tinha colocado o carinha dos insetos lá. Qual que é o nome dele mesmo? Caramba, eu esqueci o nome dele. Vamos tirar ele daqui. Pra ver. É o Shino. Que eu queria ver como que era o ataque dele. Só que eu ainda não consegui ver. Mas agora a gente tem o Kakashi. Que a gente vai colocar o Kakashi aqui também. Só que eu quero o Kakashi em primeiro lugar lá. Eu não sei se a gente vai conseguir sair do primeiro lugar. Conseguimos. Vamos colocar o Kakashi aqui. A gente só tem a formação de quatro. Então, eu vou tirar ainda o Naruto. Eu vou tirar... Não sei se eu tiro o Naruto. A gente poderia colocar a Haku. No lugar do Naruto. E beleza. Minha força aumentou. Pra 1669. Ok? E aí fica novamente o critério de vocês. O que vocês acham da nossa formação por enquanto com quatro. Eu não sei ainda como que faz pra transformar a nossa equipe aqui. Aumentar o nosso... O nosso quadro de formação. Mas, por enquanto, é isso aí. Ok? E aqui a gente tem mais uma missão pra gente fazer. Deixa eu ver as missões diárias que a gente tem aqui. Passar de fases. Passar de fases de história. Guerra de elite. Boas notas. Mais vitórias no teste nobi. Missões recompensadas. Escolta da guilda. Ainda não fiz nenhuma escolta da guilda. Mas isso aí a gente pode fazer. Vou fazer offline aqui depois. Ok? E aqui a gente vai pra... Falar com o terceiro Hokage. E vamos continuar aqui a nossa missão. Tem missões aqui pra retirar recompensas. Nossos equipamentos precisam ser fortalecidos também. Deixa eu ver aqui como que estão esses equipamentos. Kakashi tá ok. Evolução. Ainda não. Incrustação. A gente tem uma incrustação aqui. A gente vai dar pro Kakashi. Vou colocar mais um de ataque aqui. Beleza. A gente vai ganhar mais ponto de vida. Vamos colocar na... Na Haku também que acho que vai ser legal. Haku. O que mais que a gente tem ali? Não tem mais nenhum Magatama. Ok. Tudo fortalecido. Tudo ok. Nossa força aumentou um pouco mais. E a gente vai falar com o terceiro Hokage agora. Aceitar a missão. Passar de fases de elite. Aí. Essa foi a que abriu. No caso a gente tem aqui então as nossas missões pra fazer. Ah, deixa eu ver o jardim galera. Às vezes o pessoal regou lá, né? Regou, regou, regou. Eu vou regar o de vocês também, né amiguinhos? Pra não se esquecer que isso aqui tem que ser feito toda vez que entra. Tem alguns que não dá pra regar. Ok, ali foi. Beleza. Regamos todos. Tudo regado. Central dos ninjas. Vamos pegar as nossas recompensas aqui também, né? Vamos mandar pra outras pessoas aqui. Aleatório. Eu não sei se isso aqui a pessoa percebe lá que foi contratado ou não. Opa, aqui não foi selecionado nenhum. Beleza. E vamos lá então passar de fase de elite. Vamos pegar as recompensas que a gente tem pra tirar aqui primeiro. E aí a gente vai pra guerra de elite. Quais serão as missões aí da guerra de elite, né? Onde que estão essas recompensas aí que eu nem lembro mais que a gente tinha que tirar? Olha. Número de completamento de hoje. Ative uma medalha de unim ou chunim para completar missões de graça e na hora. Olha, aqui a gente tem algumas. Aceitar loteria. Completar imediatamente. Aceitar. Já foi retirada uma missão. Ah, tá. Realizaram sorteio. Será que era isso? Aqui a gente vai para o baú de laços e baú do selo. A gente tem três do baú de laços. Vamos abrir aqui em vídeo. Kit médico, legal. Mais uma. Saco de ferramentas ninja. Galera, a maioria das vezes os vídeos demoram muito porque a gente vai fazendo algumas coisas fora as missões dentro do jogo, né? Então por isso que de vez em quando a gente vai fazer uma live aí de Naruto. Justamente para reunir o clã. E também para... Antídoto. E também para conseguir aí... Fazer outra... Andar um pouco mais no jogo, né? Tronco de substituição. Tem mais quatro ali para a gente pegar. Três. Uou! Ninja de uma estrela são convertidos em fragmentos de ninjas. Fragmentos de ninjas podem ser utilizados. Ah, inata. Ok. Namoradinha do Naruto. Acho que a gente já tem ela, se eu não me engano. Acho que eu já até usei ela aqui. Antídoto, antídoto. E o Shoji. É, esse... O Shoji praticamente eu já tenho, né? Então não faz diferença. Não por ele. Completar a missão. E conseguimos... Ganhamos algumas coisas aí. Deixa eu ver aqui, galera. A parte dos ninjas. Como que ficou ali agora. Ó, tem, tem. Ah, eu ganhei da inata aqui, mas a tem, tem. Onde que eu ganhei a tem, tem, cara? Que eu não vi. Eu não lembro. Mas show de bola. É água também. Mas beleza. Vamos embora. Vamos fazer a missão aqui. Passar de fases de elite. Três fases de elite, galera. Então a gente vai aí para o manipulador das sombras. No caso, a gente vai jogar aí contra o Shikamaru, né? Eu acredito. Toca de insetos. Itens largados. Ó, a gente vai ganhar aí itens do Shikamaru. Que a gente já tem o Shikamaru. Algum churrasquinho ali. Beleza. Vamos embora, né? Let's go fazer essa primeira fase aí de elite. Deu tal. 1 barra 3 grupos de oponente. Beleza. Ok. A gente vai começar aqui. Depois a gente vai para a Haku. Aumentar aqui a velocidade, né, galera? Já era. 2 barra 3. Só vem. A Haku a gente vai usar, hein? Já era. Morreu. Derrotar 3 barra 3 de oponentes. Let's go. A gente não foi nem atacado ainda. Dá o Shouji. Shikamaru. Katan. Já era. A gente terminou ali com a Haku finalizando e o Kakashi também. Beleza. Foi até tranquilo essa parte aí. Completamos 3 shuriken. Não tivemos dano ainda. Ganhamos fragmento de Naruto. No caso, esses fragmentos aqui. Já pôs só esse ninja. Pode utilizar os fragmentos de ninja para elevar o número de estrelas. Oh! Aí sim, galera. Isso é uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês ainda. Parabéns. Você concluiu o manipulador das sombras. Fragmento de Naruto. Obtenha fragmentos suficientes para aumentar as estrelas. Ok. Opa! Legal isso, hein? E aí a gente aumentou aqui os níveis do Kakashi. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver aqui como que é esse esquema de subir e desenvolver os nossos personagens. Que aqui a gente tem então o Naruto. A gente tem estrelas. Só que a gente tem a estrela com a quantidade suficiente. Só que a gente ganhou aí algumas estrelas de um personagem. Vamos recrutar essa aqui também. Ok. Tá recrutado? Eu tenho 10 estrelas da Ten-Ten também para recrutar. Tenho 13 da Inu para upar ela, na verdade, né? A Inato, ó. Eu ganhei fragmento para upar as estrelas dela. Só que ainda preciso de mais estrelas para eu conseguir upar. O Kakashi eu peguei agora. Então é aí que vai funcionar. Beleza. Isso é muito interessante. Porque daí a gente vai conseguir upar aí o nosso personagem um pouco mais. Vai ficar um pouco mais de força. Vamos fazer mais uma missão aqui. Guerra de Elite. Vamos ver. Ok. Garota das Flores. 3 barra 3. Vamos derrotar o grupo dela, né? E aqui a gente pegou o membro da unidade de formação da Folha. Haku. Haku. Makiu Shoshu. Haku. Haku. Eu chamo Haku de Ahaku, mas é O Haku que o pessoal estava falando, né? Eu, para mim, que era mulher, mas é homem. E eu chamando ele de menininha. Opa. Inu. E a Manaka. E a Manaka. Beleza. Katan. 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 Eino. Sai fora, Inu. Vai morrer. Já era. GG. Vamos atacar com o Kakashi agora? Deixa eu só liberar o ataque dele e a gente vai atacar com ele ali. A Sakura só está batendo ali, mas não está fazendo nada, né? Porque as skills ela é de cura, não estou precisando de cura por enquanto. Vai, Kakashi. Show. Só mais um pouquinho só. Eita. Eu não vou conseguir trabalhar com o meu personagem ali, mas tudo bem, a gente ganhou do mesmo jeito. Muito bom. Beleza. Opa, mais 10 do Naruto. 1700 de força. Verifique as missões diárias. Vamos fazer mais uma guerra da elite, galera. Vamos abrir aqui agora o jutsu de expansão junto com o Shoji. Né? Mas aqui está aparecendo 2 barra 3. Uai, 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 uai. Tudo bem. Vou fazer mais um aqui para finalizar. Ah, é 2 barra 3. Tem que fazer 3, na verdade. Olha, pegou os caras grandões ali. Agora o Kakashi. Show. Já era a primeira parte, segunda parte. Ok. Caraca, tirou um pouco de life ali. Eita. Caraca, limpou o life ali. Só ficou o Shoji e já era. Morreu. Mais um. Ah, eu tive que usar a cura da Sakura agora. Ixi, ele começou a guiar... Já era, morreu. Falou. Beleza, a gente conseguiu aí fazer os 3. Mais 3 shuriken. Mais 10 para o Naruto. E o Naruto praticamente vai subir de... Vai ganhar mais estrelinhas, hein. Olha lá. Já pode ganhar aí estrelinhas. Nosso amigo Naruto. Que daí ele vai com mais vida. Mais ataque, defesa, ninjutsu e resistência. Boa, garoto. Tá crescendo, meninão. Olha o próximo aqui. Levando o número de estrelas desta vez. Poderá alterar a forma do ninja. E as suas habilidades podem se tornar mais fortes. Aí ele começa a entrar no Shippuden. É, legal. A gente não ganhou mais nenhuma estrela de ninguém, né. Ganhou só a dele, só. E só conseguiu upar a dele. Beleza. Bom, aqui no caso, então... Eu gostei da Haku. Mas aí, em todo caso, a gente volta com o Naruto depois ali. Para a gente colocar... Cadê o Naruto? Para ele... Para testar a força, né. Aí, a força aumentou. 1.712. Tem 436 de força. O Haku está com quanto? 278. Show. E aqui tem algumas missões. Deixa eu ver aqui. Entregar aqui, guerra de elite. E depois tem umas missões diárias aqui para a gente verificar. Vamos ver se a gente consegue fazer ainda nesse vídeo. Pegamos. Muito bem, eu tenho um assunto espinhoso e que precisa de sua ajuda. Ainda bem que você veio. Meu Deus. Completar a missão. O Konohamaru desapareceu de novo. Encontre e diga para voltar para casa. Aceitar a missão. Vamos ver essa missão diária aqui que tem que fazer. Ó, a gente conseguiu aqui. Personagem principal, materiais necessários para elevar o número de estrelas do personagem principal. Passar de fase de elite. Conseguimos fazer, então. E aí, a gente tem que fazer missões de história e tal e assim por diante. Tá, vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu só ver a pontuação ali. Arena, pode ser usado com várias formações para desafiar outros jogadores. Opa, aqui tem o PVP, então, mano. Vamos entrar nessa arena aí para ver como que está o negócio aí. Primeira vitória. Ninja de formação. Vamos colocar aqui. Cadê o Kakashi? Naruto. E a Sakura, né, velho? Porque a gente não pode ficar sem a Sakura por enquanto. Será que dá para a gente começar um combate aqui do nada? Vencer um combate usando pelo menos dois ninjas de fogo. Eita. De fogo, velho. O meu é de fogo. O Kakashi é relâmpago. Água. Deixa eu ter que mudar aqui. A gente não vai poder colocar o Naruto. Terra. Eu não tenho mais fogo? Terra. Tudo terra, a maioria deles. Relâmpago. Relâmpago. Aqui. Shouji. Vai, vai o Shouji mesmo, então, né? Dois de fogo. Kakashi. Relâmpago. Tá. Vamos começar um combate aqui. Meu Deus. Nível 100, velho. Como assim, né? Tá ligado? Vai, Shouji. Nível 100, o cara, velho. Nossa, eu não tirei nada de life. Vou morrer, né? Mas tudo bem. Nossa, toma aí, né, Naruto? Esse ataque dele é muito da hora, hein? Cara, eu acho que eu vou perder. Já era. GG, não vai dar. Olha, Rasengan, velho. Ah, pfff. Aí pirou, né? Eu já tenho Rasengan, já. Cara, mas esse cara tinha que ter, tipo assim, um nível parecido com o meu, né? Eu tô nível 100 aqui também, eu não tô entendendo isso. Por que que aparece como nível 100? É o nível principal? É o nível comum? Preciso da Sakura. Naruto não morre, hein? Ih, já era, Shouji. Kakashi também vai rodar nessa, galera. Não vou conseguir derrotar ele nunca, velho, eu acho. Mais um pouco, Kakashi já era, já. É o próximo, eu morri. Ó, deu um ataque bom ali agora. Nossa, sem engano, o Kakashi já era, morreu. Aí ferrou, irmão. Eu vim atrás de trazer dois de fogo, né? Pra ver se dava alguma coisa. Vai sobrar a Sakura ainda pra ele ter cura, eu vou ficar sem a cura também agora. Agora já era, irmão. Agora ferrou geral. Se eu tivesse com o Naruto aqui, eu acho que daria boa, hein? Ih, já era, fim de combate. Perdemos, derrotado! Meu Deus! Ok, nova graduação da Arena Alcançada. Estudante Ninja, uma estrela. Pode ganhar como prêmio. Ok, né? Beleza, galera. A gente vai voltar aí com outras intenções depois. Mas é interessante. Beleza, galera. Bom, missões diárias aqui, o que a gente tem pra fazer. E a gente também tem que ir atrás do Konohamaru. Mas eu vou deixar essa parte do Konohamaru pra outro vídeo. Porque senão a gente vai ficar muito comprido aqui. A missão é de recompensa para retirar. Realizo o teste novo. Estudar habilidades da guilda. O que é isso aqui? Ah, beleza. Habilidades da guilda. Saindo da guilda, as habilidades da guilda. Aprendi, espelho, antar. Efeito temporário. Aprender habilidades. Bônus de vida. Gasto para subir de nível. 10 pontos de contribuição. Galera, eu vou fazer tudo isso aqui depois. Junto com vocês, tá? A gente tem aí contribuição atual 30 pontos. Mas a gente vai gastar aí pra subir essas coisas. Então tudo isso a gente vai fazendo junto depois em live e assim por diante. Mas já fica aí pra vocês entrarem na guilda. Ok? Tem aqui pra vocês entrarem. Beleza? Você pedir. Eu não chamei ninguém ainda. Ninguém sabe. Então é isso aí. Ok? Não se esqueçam de entrar. Only MMOs é o nome da guilda. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que estão aí na descrição. Um forte abraço. E até mais. Tchau. Tchau.